Música Saudações Renovadas Acompanhe agora os temas que marcam esta ciência informativa Presidente do MPLA quer que 50% dos órgãos internos sejam dirigidos por mulheres Geralda Embalou, jornalista angolana, é nomeada correspondente do Comitê de Proteção dos Jornalistas em toda a África Lusófona Em Moçambique, governo confirma ataque armado junto ao projeto de gás O desenvolvimento é a seguir à publicidade Ao vivo em 3, 2, 1 Serão todos bem-vindos ao nosso especial entrevista Produção de conteúdo digital Filmes comerciais Documentários Reportagens Cobertura de eventos e transmissão ao vivo Temos estúdio e equipamento moderno Planalto Digital Estúdio O presidente do MPLA, João Lourenço, defendeu hoje a necessidade de a organização da mulher angolana, OMA Continuar a incentivar e a apoiar o surgimento de organizações de mulheres na sociedade angolana E apontou como ideal que os órgãos do partido sejam 50% femininos No discursar de abertura do 7º Congresso Ordinário da OMA em Luanda João Lourenço afirmou que Angola registrou progressos na inserção e na importância das mulheres em diferentes esferas de atividade Aproveitando para dar o MPLA como exemplo ao garantir que 50% dos seus órgãos diretivos serão ocupados por mulheres Essa ação será inédita na história das organizações políticas em Angola Disse João Lourenço que considerou fundamental que se estabeleçam mecanismos de acompanhamento da legislação do país relacionada com a equidade da mulher Durante a sua intervenção, João Lourenço encorajou a OMA a prosseguir com o seu papel de protagonista na sensibilização das mulheres para o exercício da cidadania Antes da abertura do Congresso em que Joana Tomás concorre sozinha para sua eleição à secretária-geral da OMA João Lourenço homenageou a secretária-geral cessante daquela organização feminina, Luzia Inglês, pelo trabalho prestado à frente da organização nos últimos 22 anos O Congresso da OMA decorre sob o lema Mulher Angolana Participação, Inclusão e Desenvolvimento e congrega cerca de 1.500 delegadas oriundas de todas as províncias do país A jornalista angolana Geralda Embaló, diretora-geral adjunta do jornal Gazeta e do Valor Econômico, bem como membro do Conselho Editorial da Rádio Essencial Foi nomeada correspondente para a África Lusófona do Comitê de Proteção dos Jornalistas, conhecido como CPJ De acordo com o portal da Camunda News, além de ser diretora dos jornais citados, Geralda Embaló é sócia dos referidos órgãos de comunicação social Aos quais se junta a Rádio Essencial Antes de cofundar os dois semanários, a Nova Gazeta em 2012 e o Valor Econômico em 2016 Embaló teve passagem por um programa de economia no Canal 2 da Televisão Pública e foi diretora adjunta do jornal Expansão A jornalista conta no currículo com 12 anos de jornalismo, além de um mestrado em comunicação institucional pela Home Business School de Itália E uma graduação em comunicação e economia política pela University of East London, no Reino Unido Importa referir que o Comitê de Proteção dos Jornalistas é uma organização independente e sem fins lucrativos Com sede nos Estados Unidos da América, promove a liberdade de imprensa em todo o mundo E defende o direito dos jornalistas de relatar notícias com segurança e sem medo de represálias Protege igualmente o fluxo livre de notícias e comentários, agindo sempre que os jornalistas estão sob ameaça O Comitê foi fundado em 1981 por um grupo de correspondentes norte-americanos Que então perceberam que não podiam ignorar a situação dos colegas cujas reportagens os colocavam em perigo diariamente Seguimos com a atualidade internacional O Ministério da Defesa de Moçambique confirmou hoje, numa declaração à imprensa, um ataque armado à Vila de Palma, norte do país Junto ao projeto de gás de Cabo Delegado, o Coronel Omar Saranga, portavoz do Ministério da Defesa Moçambicano Referiu ainda que as comunicações com Palma estão interrompidas, não havendo até este momento informação sobre vítimas e danos causados No dia 24 de março de 2021, por cerca das 16 horas e 15 minutos, os terroristas atacaram a Vila de Palma em três direções Cruzamento de Pundanhar, Manguna, via Nica do Ruvuma, aeródromo Obrigando a população residente a abandonar a Vila e refugiar-se na mata Não havendo até este momento informação sobre vítimas humanas e danos causados A Vila e o Distrito de Palma encontram-se neste momento com as comunicações por via móvel interrompida As Forças de Defesa e Segurança estão a perseguir o movimento do inimigo e trabalham incansavelmente para restabelecer a segurança e a ordem Com a maior rapidez e apelam a população a se manter vigilante e serena enquanto procuram espaços seguros Apelam ainda a população no sentido de continuar a colaborar com as autoridades Denunciando os terroristas e homens armados para a sua neutralização As Forças de Defesa e Segurança tudo farão para garantir a segurança e o bem-estar das populações Contra os atos desumanos perpetrados pelos terroristas Ao mesmo tempo que continuam a garantir a proteção dos projetos econômicos Em Moçambique, o governo confirma ataque armado junto ao projeto de gás Esta é a nossa última presença informativa É claro que nós temos o compromisso de voltarmos amanhã com mais informação Já se sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News Boa tarde, boa continuação Camunda News Informação atualizada e cidadania Boa tarde, boa continuação Boa tarde, boa continuação Obrigado.